Hoje, a partir das quatro da tarde, em Arassatuba, tem o SBT Verão, que promete agitar a região. E agora a gente vai para a Praça Getúlio Vargas, onde tudo vai rolar, para saber mais sobre o evento com o repórter Guilherme Leal. Oi, Guilherme, boa tarde. O que você conta agora para a gente? Oi, Andréia, boa tarde. Muito bacana estar falando com você ao vivo aqui no SBT Interior. Boa tarde para todo mundo. E, olha, falo ao vivo aqui direto da Praça Getúlio Vargas para contar para quem está em casa, para já ir se preparando. O evento começa hoje às quatro horas da tarde, viu? Então, a galera não pode perder. O pessoal está aqui passando o som, fazendo os últimos ajustes. E eu vou conversar agora com o Luiz Cláudio Júnior, ele que é assessor da Secretaria de Cultura aqui da cidade. Vai falar um pouquinho mais para a gente sobre a importância desse evento, né? Luiz, boa tarde. É uma opção excelente de lazer para hoje, né? Boa tarde, Guilherme. Boa tarde você, telespectador, que está nos assistindo agora ao vivo. É muito importante ter uma parceria. A Prefeitura acredita nesse evento. O Prefeito acreditou nesse evento, nessa parceria. E é muito importante que a população venha prestigiar. A partir das dezesseis horas, já estaremos com a programação, já com algodão doce, brinquedo para as crianças e logo mais às dezenove horas, logo mais teremos a abertura com os shows. Onde nós teremos Bianca Bastos, Júnior e César, Carreira e Capataz. É muito importante para a população esse fomento de cultura, porque não é todo dia que você tem um Carreira e Capataz aqui transitando em Arassatuba, trazendo um show dessa grandeza. E além desses shows, né? Tem também prestação de serviços aqui, não é isso? Com certeza, já estamos com toda a infraestrutura pronta, desde food trucks, parte de sanitário, tudo isso foi pensado, a parte da limpeza, enfim, está com toda a infraestrutura, não estamos correndo nenhum perigo de algum tipo de desastre, nada, está tudo correto, a Prefeitura está tomando todas as devidas providências para que o evento seja 100%. Está certo, então, Luiz. Muito obrigado, viu? Pessoal, continua aqui, viu, Marcô, Andréia? Tomando todas as providências e daqui a pouquinho, então, às 4 horas da tarde, o evento começa e eu volto ainda hoje para mostrar mais atrações aqui do SBT Verão. É isso mesmo, Guilherme. Daqui a pouco a gente volta a conversar, então. Obrigada por enquanto. E falando em SBT Verão, a gente volta para a Praça Getúlio Vargas, em Araçatuba, onde o Guilherme Leal está ao vivo e vai contar mais coisas para a gente. O que você conta agora, Guilherme? Quais as informações? Oi, Andréia, boa tarde novamente para você e para todos. Olha, na minha última entrada, né, eu falei, gente, nós teremos três grandes shows musicais, como eu disse, só que o SBT Verão também vai ter prestação de serviços, viu? Nós vamos ter serviços aqui de corte de cabelo, também vai ser possível que os homens venham até aqui para fazer a barba, também vai ter prestação de serviço para as mulheres, vai ter aqui uma equipe preparada para fazer ali uma maquiagem, um penteado. Dá para o pessoal vir aqui, se preparar e depois também, depois que o programa, depois que o evento, depois que os shows começarem, já podem curtir completamente preparados para este show, viu? Eu estou aqui, ô Andréia, num dos espaços que eu tenho certeza que vai ter o maior número de pessoas, viu? Eu estou aqui no Game Bus, é um ônibus que foi completamente adaptado aí para virar uma central de diversão eletrônica. São cinco videogames preparados aqui para receber todo mundo que estiver no SBT Verão, hoje, a partir das quatro horas da tarde. E já estão aqui, ó, a gente já tem dois competidores, né? O Felipe, que está aproveitando, e o Júlio, que é o gerente de marketing e de inteligência do SBT. Vai falar um pouquinho para a gente também sobre o evento. Boa tarde, Júlio. Júlio, é um tipo de evento que está no DNA da nossa emissora, né? Boa tarde, Gui. Boa tarde, Andréia. Boa tarde a todos. É, o SBT tem no DNA trazer felicidade para a família, para a avó, para a mãe, para o tio, para o pai, né? E para as crianças, né? Então, está aqui as duas crianças grandes, a gente já está aproveitando o evento, que começa às quatro da tarde. Então, começando pelas crianças, né? A gente vai ter pula-pula, tobogã, inflável, escalada, né? E o Game Bus, né? Que tem aqui seis videogames de todos os tipos, que é para a garotada ficar cantando. E, além disso, tem pipoca, algodôs, pintura facial. E os serviços que você já falou, né? De nutrição, médico, corte de cabelo, maquiagem, etc. Fora os três grandes shows, né? Bianca Basso, Júnior e César e Carreira e Capataz. E tem também toda a infraestrutura, né? Tem praça de alimentação, o pessoal pode vir e ficar até o fim. Sim, sim. Além do que já é gratuito, que é a pipoca e a algodão noça, né? Tem toda a praça de alimentação, o pessoal acredita no evento aqui em Aracatuba, né? Então, aqui em torno da Praça Getúlio Vargas já está tudo lotado, né? Então, só ver e se divertir. Beleza, Júlio, muito obrigado. E é isso, viu, André? Eu vou ficando por aqui, vou aproveitar um pouquinho, né? E te espero e espero o pessoal de casa a partir das quatro da tarde aqui na Praça Getúlio Vargas, em Aracatuba. Tchau, tchau. Tchau.